Bom, eu me chamo Pedro Paulo Cantalice de Garríbia, sou coronel reformado, né? Porque eu passei para a reserva em 1990 e depois fui recontratado pelo Exército aqui para ser prestador de tarefa por tempo certo. Minha missão, uma assessoria cultural escrevendo ou pintando ou desenhando sobre história militar, particularmente a do Brasil e particularmente a do Exército. Quando eu nasci estava acontecendo uma guerra entre o Paraguai e a Bolívia por problemas de limite entre os dois países, na região do Chaco, e principalmente porque se suspeitava que naquela região do Chaco havia grandes recursos em petróleo. O comandante das forças paraguaias que lutaram contra a Bolívia nessa época, houve um conflito, uma guerra, chamava-se José Félix de Garríbia. E esse conflito estava acontecendo mais ou menos quando, na época que eu nasci, em 1936. Por um mandato de honor, o Chaco é o suelo sagrado, o juro a cada soldado e o sofre o invasor. Meu pai torcia nessa guerra pelo Paraguai. Admirava muito o general José Félix de Garríbia, que, aliás, é muito admirado pelos pais aqui da América do Sul. E quando eu tirei a escola do Estado-Maior, ele se estudava um pouco daquela guerra, por causa do emprego que ele fez, minucioso, de carrinhos de combate, de reconhecimento com a região tão inóspita. Bom, aí o meu pai torcia, e quando eu nasci, ele resolveu, em homenagem àquele cabo de guerra paraguaio, convidou, por uma carta, escreveu uma carta, convidou o general Stigaríbia, paraguaio, para ser meu padrinho de batismo por procuração. E veio essa procuração. O general mandou a procuração, mandou uma fotografia dele, que eu me lembro dele, pardado, além da procuração, mandou uma carta muito bonita. Essas coisas aí, a carta, a procuração, as fotos, lamentavelmente, se perderam. Bom, mas, de qualquer jeito, veio isso aí. E meu pai, tanto que eu nasci a 29 de março de 36, eu só fui registrado e batizado no dia 22 de abril, quer dizer, quase um mês depois, porque meu pai ficou esperando aquela resposta para o Stigaríbia ser o meu padrinho de batismo por procuração. E foi, acabou sendo meu padrinho de batismo. E meu pai, não sei por quê, porque eu nunca me interessei por isso, ele, em vez de colocar o nome Stigaríbia como pré-nome, eu herdei o nome de meu pai, Pedro Paulo Cantalice. E ele podia ter posto Pedro Paulo Stigaríbia Cantalice, ele botou Pedro Paulo Cantalice e Stigaríbia e criou uma família que, na verdade, não existe, eu não sou descendente dele. E aí ficou, isso passou para meu filho, passou para minha filha, já chegou até meu neto, não sei se para bisnetos, não sei se vai se acabar. Eu, então, como eu estava na reserva, fui trabalhar na Popex, foi um período, depois saí e estava na reserva e encontrei um companheiro meu que estava fazendo engenharia na URGS. E ele me disse, por que você, eu não tinha nada a fazer, estava perdido, ele disse, por que você não faz um vestibular para a URGS, para a Artes Plásticas? Eu entrei no cursinho, cursei a URGS, e aí fui tirar a Faculdade de Artes Plásticas, foi uma experiência muito boa, porque eu era mais velho que o reitor, né? Você passou na URGS. Na URGS. Eu era mais velho que o reitor. Aí todo mundo me chamava de senhor. Não, não chamava de senhor, mas... Era um mundo estranho para mim, mas tratava com respeito, aí eu fui me aproximando daquela gurizada, quando tinha trabalho conjunto eu levava para o apartamento. Mas foi uma época muito boa, mas lá eram dois anos de teoria, quem tem faculdade sabe que teoria não sei de que, fundamento não sei de que, e aí os últimos dois anos são uma especialidade. Tinha gravura, tinha desenho, tem escultura, aí eu pedi pintura, porque eu ia desenhar e pintar. Aí foi onde comecei a ter um pouco de noção e saí também no ar. Saí sem nada. Mas antes disso, antes disso, antes de terminar, alguém sabia que eu estava fazendo aquele curso e falou para o ministro da guerra, que era o então general Zenildo, Zoroastro de Lucena, e para o pessoal aqui do regimento Osório. E me chamaram para pintar um quadro lá no Regimento Osório, de 1993 para 1994, dali pedir para eu ficar no prestador de tarefa por tempo certo no Exército, e foi que se começou a pintar, e depois o general Zenildo também aprovou, mandou fazer uns almozinhos, umas coisas assim, praticamente esgotados, né? E eu fui pegando, aí fui aprendendo, eu não sabia nada de nada de nada de história, né? Aí fui aprendendo aos pouquinhos, e aí o conhecimento é por isso, porque 27 anos nessa coisa aí, aí o cara, ah, aquele cara é o Cigarribe, aí, porque qualquer um pode pedir um quadro, qualquer um, um tenente lá de um pelotão de fronteira, manda um e-mail para mim, antes não tinha e-mail, era telefone, sei lá como é que fazia, agora eu querendo pintar um pelotão, eu digo, manda o histórico da tua unidade, aí o camarada me manda o histórico, aí eu vou pesquisar, ele vai me mandar o histórico, na época, que época, que uniforme é que ele tinha, que armamento é que ele usava, qual é a história do teu quartel, como é que, o ambiente topográfico dela, aí fui, fui, avolumando o conhecimento, mas, todos pontuais, né, eu não sou historiador, tudo é pontual. Tem tudo sobre o Renault, tudo, a parte de recebimento, fotografia, uniforme, aqui a gente vê como é que era o uniforme, vê como é que eram os carrinhos de combate, os dispositivos, tudo está aqui, e aí eu tinha esse aqui, que é de fotografia, não é de pintura, e mostrava os carros de combate, usados na segunda guerra, e tem uma cena, que me chamou a atenção aqui, que era essa aqui, o comandante do grupo do exército, lá na Itália, C. Alexander, é um inglês aqui, esse aqui, passando em revista, uma tropa americana, eu digo, quem sabe eu faço uma cena semelhante, bota aqui em vez desse inglês, uma autoridade qualquer, que usa essa pessoa, que é a guarnição em aqueles carros de combate, pronto, aí, aí a gente faz o desenho, daqui um desenhozinho, para ter uma noção de como é que vai ficar, agora o que que interessa aqui nesse aqui, eu interesso o uniforme, como é que se vestia esse personagem aqui, porque eu vou bater o Zé Pessoa, em 1922, o Pandiaca Loja, que era o nosso ministro, que era civil, e os personagens, que era a tripulação dos carros de combate, nós tínhamos 12, mais um carro telégrafo, e mais um carro comando, o propósito dessa coisa toda aqui, didática, dessa explanação, é deixar isso aqui para quem queira pintar, é uma dica, ninguém é imortal, daqui a pouquinho aparece um civil, ou mesmo um militar, que vai pintar, e eu digo como faço, aí ele vai fazer do jeito dele, mas pelo menos tem uma partida, então eu vou começar a pintar aqui, já sei que aqui vai ser mais ou menos, centro da cabeça, eu não vou pintar o rosto dele, eu já sei que vai ser aqui dentro, aquela cobertura dele, vem um pouquinho mais para cá, e aqui dentro eu vou botar, o rosto dele, e como eu tenho um cacuete de limpar pincel, não sei porquê, sempre do lado direito na perna, esse troço está encerado aqui, mas é lavado, mas fica duro aqui, e no verão é a mesma coisa, é uma camiseta, mas isso aqui é uniforme, falando de uniforme, você queria fazer uma pergunta para mim, no começo da minha vida militar, como é que foi a trajetória militar, do coronel Chigarribia? Bom, eu sou paraibano, então o máximo que eu conhecia de Brasil para o sul era a Resende, no estado do Rio, entendeu? De modo que quando, e a maioria das unidades de cavalaria, naquela época, e ainda hoje, era toda aqui no sul, o Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, não tinha, bom, e eu vinha por influência de dois companheiros, que eram muito amigos, um era de Santiago, outro de Dom Pedrito, então a Resende escolheu, escolhemos o 14 de Dom Pedrito, que dizia que tinha sido campeão sul-americano de polo, aí naquele tempo, o cara saia a palavra nem aguada de cavalo, e aí fomos para Dom Pedrito, eu fiquei um ano e pouco lá, e um outro colega, um ano na minha frente, estava em Alegrete, e perguntou se queria trocar comigo, sem ônus para fazer a nacional, por conta própria, quer dizer, era transferido, o exército não gastava nada com transporte, nem em nada, e aí eu aceitei para mudar de área, e vim para Alegrete, o sexto regimento de cavalaria, lá ele ficava subordinado a uma divisão de cavalaria cuja sede, cujo comando era em Uruguaiana, acontece que o comandante dessa divisão de cavalaria da Uruguaiana foi nomeado comandante da AMAN, e aí ele levou alguns oficiais conhecidos, e quando eles foram para a academia, sugeriram meu nome, e aí me indicaram também para ser instrutor na academia, tenente, auxiliar de instrutor, eu era segundo tenente, fui nomeado segundo tenente, e com ordem de aguardar a promoção primeiro, depois de promovida, que eu poderia me sair, aí eu fui, era solteiro ainda, e lá eu peguei a primeira turma de cadete que saiu oficiais, a turma de 60 a 62, 60, 61, 62, e os que chegaram, vamos dizer, quem chegou em 60, mas tinha um que já, tinha entrado em 59, quem entrou em 60, saiu em 61, e assim, eu peguei, na verdade, quatro turmas lá, moro aqui em Porto Alegre, o general Muxfield, foi quatro estrelas, está na reserva, e foi tenente dessa época. Mas ele é um excepcional, chargista, chargista, então desde cadete, ele fazia aquelas cenas do dia a dia, ali da cavalaria, cuidado com o cavalo, a instituição militar, alguma, alguma coisa que alguém levava, aquilo tudo ele transformava, rapidamente ele transformava numa charge. Então conversando com ele, ele tendo uma folha de papel, um lápis, ele, em dez minutos ele faz uma, ele faz uma charge, ele capta aquilo no ar, assim, e ele se não fosse militar, ele não fosse, se dedicado à pintura sob óleo, ele teria sido um excepcional, chargista, quem sabe, nos nossos jornais. Bom, depois eu voltei a servir na academia, de novo, com o major aí, comandando o curso de cavalaria, aí fiquei em 75, 6, 7 e 8. Então, o pessoal daquela época toda, teve convivência comigo. O coronel Chigarríbia, marcou muito, a minha turma, a turma de 1977, assim como eu tenho certeza que tenha marcado a turma anterior, a turma de 1976, a posterior, as duas posteriores, 78 e 79. O que me marcou, posteriormente, foi eu, como comandante da terceira brigada CEMEC, em Bagé, que foi a minha primeira comissão como oficial-general, antes de passar o comando da brigada, eu fiz um pedido a ele. Meu instrutor-chefe, a terceira brigada CEMEC, o comando da terceira brigada CEMEC, não possui um quadro de sua autoria. prontamente, o meu instrutor-chefe, o coronel Chigarríbia, pintou esse quadro, o qual foi inaugurado ainda no meu comando, em março de 2010. Eu tive a honra de recebê-lo lá no quartel-general. Esse quadro está naquele prédio histórico, e tem uma peculiaridade que todos nós, que privamos da amizade do coronel Chigarríbia, sabemos. Ele, normalmente, nós vamos procurar onde ele se colocou. E ele também fez uma homenagem à minha pessoa. Também me colocou nesse quadro. Então, sou muito grato a ele por essa amizade, consideração para comigo. Eu penso que todos nós nascemos com determinados, podemos assim dizer, dons, né? E o dele, desde os 15, 16 anos, na Escola Preparatória de Fortaleza, caricaturas, desenhos, ele era mestre. Logicamente, ao ingressar na AMAN, na Fatos, do dia a dia, e etc, escritoresco, lá estava o coronel Chigarríbia desenhando. E isso, logicamente, ele foi apurando essa técnica e que culminou com a sua graduação em artes plásticas na URGS. e aí entrei nesse mundo que eu nunca imaginei que poderia acontecer de pintar para o Exército. Do zero. Era tudo do zero. Eu não sabia nada de história, sabia porcaria. porcaria. Não sabia nada de tinta, de pintura. E o Exército foi a grande escola, porque há 27 anos que eu estou fazendo isso aqui, eu já disse isso lá no Parque Osório. Aí aprendi a mexer em tinta, fui adquirindo esse material todo de referência à pintura, não só à pintura, mas à história também. A gente ouve, desde que eu conheço as suas obras, que o senhor deixa uma marca registrada, digamos assim, que é o seu rosto nos quadros. Antes eu deixava mais do que hoje, porque hoje o cara está muito velho, assim, feio para o desgraça. Antigamente a pessoa era um pouquinho melhor de deixar. Mas isso aqui é porque eu fico copiando de outros, né? Por exemplo, o Rembrandt, ele botava, ele colocava ele nos quadros e as pessoas que ele conhecia. Os inimigos dele, ele botava do lado perdido. O Zé Pessoa, quando eu pintei o Zé Pessoa, eu quis dar um destaque, já falei isso para os senhores aqui, vou ter que refazer essa cor escura aqui, porque ela está muito preta e ficou muito artificial. E na bandeira, eu tinha pintado uma bandeira nacional na vertical, mas a empunhadura estava errada. Consultei um amigo meu aqui, o coronel Caminha, que é da infantaria, ele me passou um site da Secretaria Geral, que a bandeira nossa sempre é na vertical. Eu tinha apagado, que eu digo pintado com branco. Agora eu vou corrigir e fazê-la um pouquinho maior, empunhada aqui pela aste. Vai ter uma guarda-bandeira, vai aparecer mais um guerreiro ali, o porta-bandeira, que é um salto, uma espada, um outro, um outro. E aqui o ajudante de ordem do nosso ministro da guerra. Eu tinha que pintar um tema relativo ao, por exemplo, a chegada dos milindades há 100 anos atrás. Bom, evidente que o milindade ia ter que aparecer, quem trouxe a milindade do capitão José Pessoa Cavalcante e Albuquer tinha que aparecer. Agora, como? Bom, aí o como deu aquele estalo. Quem sabe uma revista, uma inspeção, uma formatura em que aparecesse o capitão, sua subunidade, um personagem que ele estivesse passando com ela. Quem melhor do que o ministro da guerra da época, que era o doutor Pandiaca Lógeras, um engenheiro civil, que deixou um rastro, uma marca registrada aqui no Exército Brasileiro? Já há muito tempo, o Coronel Chigarribe vem com o intermédio de palestras, com o intermédio de gravuras, com o intermédio de quadros, recuperando nossa memória e perenizando. O patrimônio que o Coronel Chigarribe tem em termos de quadros, pouca gente tem no Brasil. Seus quadros estão em grande parte das nossas unidades, inclusive no exterior, e contam a história do Brasil, a história do nosso Exército, a história do povo brasileiro. Então, a história do Coronel Chigarribe é uma história de construção e manutenção do nosso patrimônio histórico. É o sentimento de missão cumprida, né? Isso aqui eu não faço por deletantismo. Eu recebi uma incumbência, uma tarefa, uma missão do Exército, como já lhe falei, há 27 anos atrás, de contribuir para o fortalecimento da memória militar brasileira, em especial para a memória militar da Força Terrestre, que é o Exército. Bate em palma, normalmente as pessoas são educadas a bater em palma, aí eu sinto que uma missão foi gloriosa, né? Deu certo, ainda ganho um aplausinho para alimentar o ego, mas de qualquer forma é uma missão, como se fosse uma outra qualquer, uma outra missão militar. Então, é esse o sentimento. Cumpri a missão, o Exército esperou que eu cumprisse a missão, e eu cumpri, aí eu fico todo orgulhoso de ter cumprido a missão. Se foi bem ou não, às vezes isso é limitado pela minha capacidade, mas eu procuro fazer o que for melhor. o que for melhor. Legenda Adriana Zanotto